A CIDADE NO BRASIL Numa aldeia distante, vivia um rapaz que passava o seu tempo caminhando sozinho por entre as árvores e os arbustos, trilhando os caminhos de terra que serpenteavam por entre vales e serras. Todos gozavam com ele por ele não saber nada das coisas que as pessoas julgavam importantes. Tinha ido à escola apenas para aprender a ler e nada mais. Para ele, o importante era estar com os pássaros, com as flores, era sentir o vento nos seus cabelos, o calor do sol no seu rosto. Tudo aquilo que ele sabia tinha aprendido sozinho enquanto pensava consigo mesmo sobre as coisas da vida. Nada mais lhe interessava. Todos os meninos da sua idade aprenderam muitas coisas na escola e tornaram-se pessoas importantes depois que cresceram. Quando se encontravam com o rapaz da aldeia, faziam sempre questão de falar das coisas que conheciam e da importância que as pessoas lhes davam. O rapaz sentia-se triste, pois, em mais as coisas não lhe interessassem, saber sobre elas poderia trazer amigos com quem pudesse falar e partilhar as coisas que conhecia. E foi assim que o rapaz da aldeia decidiu regressar na escola. Queria saber sobre todas as coisas, conhecer tudo aquilo que havia para conhecer, para depois poder partilhar isso com todos. E assim se formou em muitas coisas e não apenas numa. Foram vários, os cursos retirou e com isso veio grande reconhecimento por parte de todos aqueles que o conheciam. Ele agora era um rapaz que sabia muito, assim diziam as pessoas da aldeia. Mas ele continuava insatisfeito. Certamente que haveria mais coisas para saber, para conhecer, pensava ele. E foi então que, ao passar por um templo, parou para ouvir as palavras sábias de um homem que falava para a multidão. Ficou tão encantado com tudo aquilo que ele dizia, que resolveu viver nesse templo para saber ainda mais. Durante anos leu muitos livros, aprendeu muitas coisas. Contudo, isso continuava a não ser suficiente. Ele queria saber mais, sempre mais. Queria conhecer a verdade maior por detrás de todas as coisas. E foi então que o mestre daquele templo lhe falou de um lugar sagrado, onde ele encontraria essa verdade. Um lugar que ninguém sabia onde ficava, mas que o rapaz se propôs a encontrar, partindo na sua busca. Durante anos subiu aos montes mais altos. Atravessou as florestas mais densas. Caminhou pelos desertos mais secos. Navegou pelos oceanos mais profundos. Até que, depois de uma vida inteira de procura, finalmente encontrou esse lugar. Quando chegou e transpôs os portões desse templo iluminado, alguém se aproximou dele, perguntando. — O que procuras aqui? — Ao que o rapaz, que agora já era um homem de muita idade, de cabelos brancos e barba comprida, respondeu. — Procura a verdade maior. O homem levou-o então até uma sala vazia, onde existia uma porta, dizendo. — Do outro lado desta porta está a verdade que tanto desejas encontrar. Ele, satisfeito por ter encontrado finalmente a verdade maior, depois de uma vida inteira de procura, abriu a porta e olhou. E qual não foi o seu espanto, quando do outro lado apenas viu um espelho. E nesse espelho, o reflexo da sua própria imagem. E esta, meus amigos, era a grande verdade. E essa, meus amigos, era a grande verdade. E aí Obrigado.